E agora vamos mudar de assunto, vamos falar de delícias? Hum, todo mundo gosta, né? Tô aqui com água na boca, sério, gente, falar de delícia é muito bom. É que a nossa chefe, a Priscila Costa, na hora da sobremesa, ela tem conhecido, assim, receitas incríveis, tem provado as receitas. E hoje, ela, junto com a querida convidada, vai ensinar a fazer um pão de mel dos deuses. Ó, tô aqui com água na boca, porque eu fui ver as imagens e, assim, você quer comer porque é lindo o pão de mel. Ao mesmo tempo, você fica com tanta dó, será que eu vou conseguir comer? Porque é uma obra de arte. Ó, sabor, claro, e beleza. Tudo isso na nossa hora da sobremesa. Rimou, né? Vamos lá, conferir a parte de agora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jaque. Olha só, a hora da sobremesa de hoje. Queremos mais uma convidada especial. Boa tarde, Aninha. Boa tarde. E aí, qual será a receita? Vamos fazer um delicioso pão de mel. Hum, nossa, já estou com vontade de provar. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Primeiro, eu costumo, eu misturo os secos e depois eu adiciono os molhados, certo? Vamos misturar os secos. Aqui, a farinha de trigo. Eu uso a farinha de trigo com fermento, certo? Aqui é o cacau. 33% de cacau, certo? O açúcar. Misturei aqui. E agora eu vou para os molhados. Isso aqui é um chazinho de cravo mesmo. Aqui é o ovo. E vou adicionar aqui o óleo. Vou colocar a canela, certo? A canela. E vou adicionar a água agora, certo? Para poder bater. E agora vamos bater. Pronto. E agora já uma vez que a massa já está batida, eu vou adicionar agora o fermento, certo? O fermento. Pronto, foi. Porque uma vez que a gente adiciona o fermento, não pode bater tanto. É só um pouquinho. É só para dar mistura. Então, agora eu vou passar o desmoldante na forma. Uma vez que eu passei o desmoldante, agora eu vou adicionar a minha massa. Lembrando que tem que ficar dois dedinhos. Menos do que isso, vai sujar o seu fogão. Então, agora eu vou levar ele para o forno. Vamos lá. Então, agora o nosso bolo aqui, ó, prontinho. Já está frio, certo? Eu vou esfarelar ele, porque ele rende mais. Ó, aqui eu já estou com o chocolate derretido, completamente derretido. Olha, eu vou ter 40 segundos no meu micro-ondas. Então, vamos lá. Colocou aqui na marquinha, né? Só até a marca. E aqui eu vou para essa parte, que está o silicone. E vou dar uma leve pressionada. Ó, tá vendo? Ele fica exatamente todo certinho, ó. Ok? Agora ele vai para o freezer. Agora, saiu do freezer, vamos desenformar ela, certo? E agora, eu vou com o bolinho. Não é necessário que coloque muito bolo. Não pode ser uma camada muito grossa, porque eu vou pegar o meu recheio e depois ainda vem outra camada de bolo. Vem outra camada do bolinho. Agora, eu venho com a camada de chocolate. Depois, eu venho com a espátula e vou limpar. Pronto. E agora aqui, levo para o freezer mais uma vez. Então, tá aqui pronto o nosso pão de mel. Agora, eu vou desenformar ele. Perfeito. Olha, cada pão de mel desse daqui, esse daqui é o grande, que a gente vende ele sem decoração, R$ 7,00. Esse aqui, o médio, ele custa R$ 5,00. E tem o pequeno, que é R$ 4,00. Esse daqui, eu vou decorar a faixa americana, em cima. Esse, como eu tenho palito, não tem problema, porque é palito, ok? Agora, esse daqui vai no canudo, certo? Para o arame não ter contato com o meu produto. Esses assim, decorados, R$ 10,00. Gente, olha só que obra de arte. E seguir o passo a passo da receita, dará certo com certeza. Porque a Ana ensinou massa, ensinou cobertura e ainda deu dica de decoração, né, Anitta? Isso, isso mesmo. Gente do céu, que delícia é essa? Estou aqui, ó, babando, babando. A chefe Priscila Costa Rata, não é verdade? Esse foi o quadro Hora da Sobremesa. Essas e outras receitas, você pode conferir no portal a8se.com. Você pode sugerir também, quer que a Priscila vá na sua casa, conhecer a sobremesa da família? Olha que oportunidade. Monta aí a sua sobremesa, manda sugestão para a gente. Quem sabe a gente não pinta aí na área, hein? Vai ser legal demais. A gente vai ficar muito feliz em conhecer aí a sobremesa tão famosa da sua família. Ele vai mostrar para todo o estado de Sergipe através da TV Atalá e para o mundo inteiro através das redes sociais. É bacana demais. Quero sim conhecer um pouquinho aí sobre você de casa também, nosso fiel telespectador. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí